E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é MC Dino, e dia 8 de março eu vou estar presente na festa do céu é inferno com a rapaziada da New Island, DJ Matheus Vedelho e muitas outras atrações. Vou estar comemorando meu aniversário juntinho com vocês, e vai ser nesse clima. É o Dini e a New Island não vai ter pra ninguém. Dia 8 de março, vem pro meu arém, tudo nosso rapaziada, tamo junto.